A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não foi divertido, Harry? Quero jogar outra vez? BOM! ENOUGH! Sinuso, operas! A CIDADE NO BRASIL REAVIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cá estás tu. Bora, vais chegar atrasado ao Quidditch. Conseguiste encontrar verdezelho e fluxo de cisânias? Tenho algum fluxo de cisânias, mas não foi fácil. Bora, é melhor irmos andando para o campo de Quidditch, antes que seja tarde demais. E neste momento do jogo de Quidditch entre Gryffindor e Slydream sentes atenção no ar. O Slydream está a ganhar 60 pontos a zero, utilizando as vassouras mais rápidas que o dinheiro pode comprar. Agora tens de conseguir tu, Harry. Agora tens de conseguir tu, Harry. Só conseguimos ganhar se apanhares a Slydream. Tens de derrotar o Malfoy. Não consigo afastar essa Bludger. O que se passa? Tudo bem, cabeça de cicatriz. Alguém nosceu nesta Bludger. Lá está a Slydream de Ouro. Malfoy está muito perto e o Potter vai atrás. Lá vão eles atras da Slydream. Ela vai direto às bancadas. Espantoso! Perdi-os de vista. Perdi-os de vista. Perdi-os de vista. Perdi-os de vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.